Olá, sejam bem-vindos a Vamos Jogar Final Fantasy VII. Como a maioria dos fãs, esse foi o meu primeiro Final Fantasy que joguei. Aí, para a maioria das pessoas, se não é o VII, é o IX e o X o primeiro. E, por isso, o Final Fantasy VII tem um lugar especial no meu coração. Eu acho que o VI é melhor e gosto mais de jogar o Tatic, só que o VII é o mais querido para mim. E, diferente da maioria das pessoas, eu comecei jogando a versão de computador do Final Fantasy VII e não a do PlayStation 1. E, até hoje, eu tenho o CD, a caixa, o manual da versão do PC. Só que eu não estou jogando a mesma versão que eu joguei anteriormente. Eu estou jogando a versão nova que lançaram, que é exclusiva para download. E, só para ver como é que é, tem achievements, tem saves na nuvem e tudo mais. Isso até me deu um problema que eu vou falar mais para frente, né. Aí, vamos começar o novo jogo. E, antes de tudo, ele mostra aqui quais são os comandos. Você pode configurar antes, que tem um tipo de launcher antes. Que você pode começar jogando ou configurar o teclado, configurar vídeo, etc. Na versão anterior do PC, você podia jogar só com uma das mãos na parte direita do teclado. O 8 vai para frente, o 4 vai para a esquerda, o 6 vai para a direita. Então, para o jogo que eu tenho a tifa no elenco, é bastante conveniente você poder jogar apenas com uma das mãos. E, eu até gostaria de jogar desse jeito para ter uma experiência mais nostálgica. jogar como eu joguei há, sei lá, uns 13 anos atrás, mas não vai poder, prefiro não fazer assim, porque eu não lembro bem como é que era a configuração exata, e essa aqui não é a configuração original, eu reconfigurei o teclado para poder emular o controle de Playstation no WSD, S seria o X, D seria o círculo, A ao quadrado, etc. Bom, agora vamos começar o jogo. E essa aqui é a cena de abertura do Final Fantasy VII, que vai trazer muita nostalgia para quem jogou o jogo na infância ou na adolescência, como é o meu caso. E a música que vai tocar, na verdade, é a Opening Theme, Bomb Mission, uma versão alternativa, quer dizer, são várias versões alternativas, todas muito boas, tem a do Distant Worlds, tem a do Black Maze, e tem também a do Overclock Remix, que no álbum Voices of the Lifestream, o nome da música é Everstorm Begins With a Name. E essa música também toca no que podemos chamar de verso expandido do Final Fantasy VII, que seria os jogos Crysis Core e Before Crysis, e no filme em animação da série, que é o Advent Children. Bom, essa é definitivamente uma das minhas músicas favoritas da série, da franquia, e eu não vou indicar apenas uma como versão alternativa para vocês ouvirem, vou deixar na descrição do vídeo todas essas que eu citei. E vamos curtir aqui o resto do vídeo. E vamos curtir aqui o vídeo. E o trem chega na estação. Dele sai um cara, que bate no gordinho, uma moça, que dá um chute no gordinho, dois gordinhos saem do trem, e do topo do trem o cara com o cabelo espetado. Venha cá lá, novato, me siga. E dois gordinhos abordam o personagem principal aqui, e a dúvida é, como é que o gordão lá passou pelos guardas, e eu aqui não passo, né? Mas enfim, vamos lá. E você está morto. Estamos controlando aqui o Ex-Soldier, e eu esqueci de mostrar as outras opções, além de ataque físico, né? Na próxima batalha eu mostro. Vemos duas poções nos... 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 quer dizer, não exatamente personagem, porque... eles aparecem várias vezes na série, só que... em cada... em cada... em cada jogo eles são personagens diferentes, né? O Final Fantasy VI eles estavam trabalhando pro Império, e agora eles estão... são nossos aliados, o Hudes e o Edge. Pra saber um pouco mais da origem deles, eu... recomendo que vocês assistam o... Vamos jogar Final Fantasy VI, parte 1, que eu explico direitinho, do que ele... do que que... os dois são. Uou! Você... você era um Soldier, né? Não é todo dia que a gente encontra um... trabalhando pro grupo como um avalanche. Soldier? Eles não são inimigos? É... O que ele tá fazendo com o avalanche? Ele era da Soldier, Jesse. E essa Jesse eu não sei a origem do nome dela, mas ele saiu e agora está conosco. Eu peguei o seu nome. E essa aqui é a deixa pra falar sobre o... personagem. Passar a ficha completa dele. Nome completo, Cloud Strike. É... Origem do nome, eu peguei isso aqui do Final Fantasy Companion. Cloud, nuvem inglês, provavelmente alude ao seu passado misterioso e pouco claro, e seu imprevisível desenvolvimento futuro. Sua memória está nublada, e ele está com a cabeça nas nuvens, e ninguém sabe qual será o seu próximo movimento. Na natureza, nuvens não se movem por si próprias, mas são levadas pelo vento. Da mesma forma, o desenvolvimento de Cloud é influenciado pelos outros, ao invés de suas próprias decisões. O resto da descrição deles é spoiler. Cloud é um... E eu acrescento agora, Cloud é um dos personagens que tem nome, baseados em elementos naturais, como Squall, Tidus, Lightning, Snow, e será que a terra também entraria, a terra do Final Fantasy 6 entraria nesse grupo? Bom, no... Vamos jogar Final Fantasy 6, na parte 1 que eu falo da... da terra, eu... falo da origem do nome dela, e é um pouquinho complicado essa história, de forma que eu não colocaria ela no mesmo grupo. E... o último nome do Cloud é o Strife, que é conflito em português, e isso ilustra o comportamento agressivo em relação aos outros, como a gente vai ver o comportamento agressivo, assim como sua luta interior, que é o conflito central da história. O resto é spoiler. Essa descrição... Essa origem eu também peguei no Final Fantasy Compendium. E agora eu vou passar algumas informações que estão no manual do jogo. O trabalho dele é mercenário e ex-membro da Soldier. Idade 21 anos, Aniversário 11 ou 19 de agosto. Tem uma certa controvérsia com a data de aniversário dele, que o manual da versão antiga do PC consta 19 de agosto. Altura 1,73. Cabelo loiro, como vocês podem ver aí. Óleos azuis. Tipo sanguíneo AB. Voz do Steve Burton, que faz a voz dele no Price Score, no Advent Children, etc. Cloud, é o meu nome. Cloud, né? Eu sou... Não quero saber. Não quero saber qual o seu nome. Eu só quero acabar o trabalho e dar um fora daqui. O que diabos vocês estão fazendo aqui? Eu falei pra vocês não se moverem em grupo. É, aí fica mais fácil matar um de cada vez, né? Carinho. Nosso alvo é o Reator Maco Norte. Nos encontramos na ponte, na frente dele. A Jessie abriu a porta e vamos seguir em frente. Hey, Soldier, né? Eu não confio em você. Ah, mas era o seu. E temos aqui o segundo personagem do jogo, Barrett. Nome completo, Barrett Wallace. A origem do nome, segundo o Final Fantasy Compendium, pode ser uma referência ao rebelde escocês William Wallace, também conhecido como Coração Valente. O mesmo do filme anônimo do Mel Gibson. Os dois querem derrotar um governo tirano e querem vingar a esposa morta. Ok, isso foi um pouco spoiler, mas nada demais, né? E, é, tem a ver, né? Só que, segundo a Wikipedia do Final Fantasy, o nome Barrett tem origem alemã e quer dizer Bear Brave, junto. Não sei o que significa junto, mas ele parece um urso, é corajoso, então, deve ser por aí, né? É, outra origem é que Barrett é transliteração japonesa da palavra Bullet, que é bala em português. O que faz sentido, como a gente vai ver. Em algumas versões preliminares do jogo, é, o nome dele aparecia como Bullet. Barrett e Wallace é o nome de origem francesa que significa estrangeiro. Não sei o que isso tem a ver com o Barrett, mas tudo bem, né? O resto dos dados dele, segundo o manual do Final Fantasy, o trabalho dele é líder da avalanche, idade de 35 anos, aniversário 15 de dezembro, altura 1,97, e tem cabelos e olhos pretos, tipo sanguíneo O, e a voz é do Beal Billings Lea. Não sei se eu pronunciei corretamente. Em jogo, o Barrett é o primeiro personagem negro da série. Só que o artwork original do General Leo, do Final Fantasy VI, o retrata como negro, mas no jogo ele é branco, então, pra todos os fins, o Barrett é o primeiro personagem negro da série. Ok, de tutorial, você aperta o botão cancel pra correr. Como eu já tinha feito, né? isso é uma novidade. Isso aqui, não dá pra conversar com ele, só se dê em frente. E continuamos andando em grupo, né? Mais uma batalha, eu vou mostrar, eu poderia pular, mas eu vou mostrar aqui. Você pode usar magia, aí seu gold, e usar itens, poção, aether, ou phoenix dawn. Vamos seguir em frente. e agora a música que tá tocando é a Mako Reactor, Mako Reactor, desculpa pela pronúncia. Uma versão alternativa legal é a No Such Thing, Thing As The Promised Land, que é do Overclock Remix, do álbum Voices of the Livestream. Eu não conheço nenhuma outra versão alternativa, então essa é a única que eu tenho pra indicar. Yo! Essa é a sua primeira vez em um reator? Não, afinal eu trabalhei pra Shinra, sabia? O planeta é cheio de energia má. Pessoas usam isso todos os dias. É o sangue vital do planeta, mas a Shinra continua sugando isso pra fora com essas máquinas estranhas. Eu não tô aqui pela aula, não. Vamos fazer isso logo. Tudo bem? Venha comigo, então. Bom, agora o Barret está no nosso grupo. Aqui você pode mudar a ordem deles, mas isso não importa. E colocar eles pra frente ou pra trás. O Barret é bom pra colocar atrás porque ele tem uma arma de longa distância. Aqui, ó. Long Range Weapon. Que causa o mesmo dano estando na linha de frente ou na linha de trás. Então, é bom colocar ali na linha de trás pra levar menos dano. Vou falar com esse cara aqui pra abrir a porta. Vou falar com a Jessie pra abrir a outra. E pegar um item aqui que é uma Phoenix Down. E vamos seguir a Jessie pra seguir em frente. E vamos entrar no elevador. Aperte o botão aqui. Vocês notaram aí que atrás estava 5 e apertou o botão e foi pra 7. Não sei o porquê, né? E esse 7 aí que a Square gosta de colocar menções ao número do jogo ser espalhadas por aí. Isso aí é uma delas. Referência 7 ao jogo. Pouco a pouco os reatores vão drenar toda a vida. Então, tudo estará acabado. Uma tradução livre. A única coisa que me importa é terminar o trabalho antes que a segurança venha. Como vocês podem ver, a descrição do Final Fantasy Company é bem precisa, né? É um cara bem antipático com o Cloud e deixou o Barrett ir da vida. E a Jessie? O que que tava fazendo? Tava bocejando? Tá com sono, filho? Não! Desculpa, caras. Eu apertei o botão pra... do elevador a gente subiu. Agora seguindo em frente. Temos a primeira vez que aparece a música de batalha que se chama Let the bad battles begin. A música de batalha é uma versão das versões alternativas que tem. Essa música aparece no Crisis Core. A música se chama Timely Ambush. Ambush. E... E toca a versão piano no Advent Children na luta entre a Tifa e o Lost. E uma versão rock também aparece no Advent Children. E essa aqui... E pra terminar de falar sobre essa música ela... é uma versão alternativa. Estranhamente não tem uma versão Black Maids e nunca terá porque a banda acabou. Mas uma versão legal é a Nomura Limit do Voice of the Lifestream do Overclock Remits. E essa música aqui é a Victory Fair a música de comemoração da batalha. que é uma das minhas favoritas da série junto com a do 10 e do 12. Apesar das versões do 7 e do 10 dentre essas que eu citei mudarem demais a música que em geral as músicas de comemoração de batalha começam do mesmo jeito. Do tan 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 só que geralmente do 1 ao 6 a música continua tan 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 e aqui eles mudam um pouco essa música mas eu gosto mesmo assim vamos seguir a Jesse pular aqui lá vai dar uns tutoriais pra descer a escada nada demais se minha voz se minha voz meio estranha é porque eu to meio estranho que as vezes eu começo a falar demais a minha cara fica meio estranha e minha voz parece que fica meio estranha também enfim recebemos uma poção nem vale a pena falar com a Jesse porque ela só vai dar tutorial mais uma batalha vou ver contra quem ah esse inimigo é novo e aqui você ataca o cara atrás com o Bert porque o Bert não consegue matar esses soldados com golpe só mas o Cloud consegue perigo perigo inimigos avistados repetindo aqui errou o Bert o o o o o o E aí, percebam como a segunda parte da música de comemoração é diferente do resto da série, né? Seguindo em frente. Descer as escadas. Vamos para aqui. Descer mais escadas. E logo ali está o save point. Então, se você estiver jogando a nova versão para computadores, uma coisa que aconteceu comigo é que eu não consegui salvar. Eu vim aqui e ficava tudo assim, como está no save 3, save 4. E aí eu clicava aqui, clicava não, apertava o equivalente a X, o botão de ação e aparecia uma mensagem de erro que eu não podia salvar. Mas aqui eu consigo salvar. Aê, consegui salvar, legal. E uma dica para quem estiver jogando essa versão do computador e não estiver dando essa mensagem de erro. Desligue a internet e jogue. Aí eu não sei se saindo do jogo e desligando a internet você consegue salvar, mas a coisa que você pode tentar é desligar a internet e voltar e começar tudo de novo. Aí eu consegui salvar, aí talvez você também consiga. É, eu vou fazer um corte aqui. Voltei. Foi só checar umas coisinhas. Mas antes de terminar esse vídeo, que já está bem longo, eu vou falar sobre os status dos personagens. A força, ela influencia o ataque. A dexterity, ou destreza, que é a velocidade, em outros jogos da série, ela determina a velocidade com que a barra de ATB se enche e afeta a invasão. Que é essa defensa e porcentagem lá embaixo. E, nossa, eu esqueci de falar. Nas batalhas, vocês podem ver, o personagem pode agir quando a barra de ATB dele se enche. Mas, suponho que devo ter ficado claro para todo mundo. A vitalidade, ela influencia a defesa, magia influencia a dano e espírito influencia a defesa mágica. Aí embaixo tem os status derivados. O ataque determina o dano causado por ataques físicos e influenciado pela força e pela arma equipada. Ataque porcentagem é a precisão do ataque, depende da arma equipada. Defesa determina o dano recebido por ataques físicos e influenciado pela vitalidade e pela armadura. A defesa porcentagem é a evasão, depende da destreza e da armadura. Ataque mágico determina o dano causado pelas magias, influenciado pela magia e nada mais. Ou seja, não é influenciado pela armadura. Bom, bem que podia fazer uma estatística única, né? Magia e ataque mágico, né? Mas, enfim... Ah, sim, desculpa. Eu falei que o ataque mágico não é influenciado pela armadura. Obviamente que não é influenciado pela arma, né? Pela armadura que não seria. A defesa mágica determina o dano causado, dano mágico causado recebido. Dependendo só do espírito. E a defesa mágica porcentagem determina a chance de se esquivar da magia. Dependendo da armadura. Essas informações eu peguei de um guia do Gamefax, que é o guia do Absolute Steve. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom... Então... Por enquanto vai ser só. Daqui a... Indo por aqui vai ter o... A batalha de chefe. Mas isso eu vou deixar pro... Proximo vídeo. Obrigado por assistir. E... Até a próxima. Até a próxima.